Em ano de eleição, vamos entender um pouco mais sobre o direito eleitoral. Em ano de votação, nada é melhor do que estar atento aos sistemas eleitorais e sua legislação. Viver em democracia foi uma das maiores conquistas da sociedade. Lutar pelos seus direitos e ser participante ativo de decisões políticas é dever de qualquer cidadão. Mas, antes de tudo, é importante estar atento aos nossos sistemas. É importante frisar que o direito eleitoral é um ramo do direito público, a base do direito eleitoral, ou seja, os seus conceitos, as suas principais definições, são oriundas da Constituição Federal. É ali que a gente encontra essa base. E é um ramo do direito que trata do exercício dos direitos políticos, que é o direito de votar e de ser votado. Quem cuida do direito eleitoral, quem aplica o direito eleitoral na prática, é a justiça eleitoral do Brasil, que está estruturada a nível nacional, a nível regional e a nível de zonas eleitorais em todo o Estado. E é esta justiça que vai resolver os conflitos relativamente aos direitos políticos. Além disso, essa justiça tem uma característica diferente das outras, porque ela é muito administrativa, no sentido que cabe à justiça eleitoral organizar e realizar todo o processo das eleições municipais, federais, estaduais e nacionais. A participação dos jovens nas decisões políticas do Estado a cada eleição se transforma. As evoluções tecnológicas e a grande influência das redes sociais são fatores contribuintes para o interesse dos jovens às questões sociais. O que a gente percebe na história do nosso Brasil é que tivemos um momento, no final da década de 80 para 90, uma participação muito grande dos jovens. Naquela época eram as primeiras eleições presidenciais e depois, por causa de impeachment e outros problemas políticos que o nosso país tem vivido, houve um decréscimo. E esse decréscimo tem sido atacado pela justiça eleitoral. No caso de Minas Gerais, a gente estimula muito essa participação através de projetos. É muito importante, porque o nosso futuro está na mão deles, né? Então é importante que eles já comecem a entender do processo todo, já comecem a conhecer o que é uma democracia, o que é preciso fazer. Eu acho muito importante que eles se conscientem disso. O estado de São Paulo continua a liderar em número de eleitores. Em seguida estão os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul. Os estados com os menores números de eleitores são Roraima, Amapá e Acre. Ser cidadão, antes de tudo, é participar de decisões políticas e estar atento aos seus direitos como cidadão. Você acha importante participar de decisões políticas? Eu acho bastante importante. Ter consciência. É todo um processo de conscientização, né? Política que é imprescindível mesmo. Saber como é que as coisas funcionam, no que a gente pode ajudar. Isso eu acho muito importante. O que você acha importante as pessoas avaliarem para escolher os candidatos? Acho que é bom ver o nível de honestidade, se ele se envolveu com algum tipo de corrupção séria, avaliar a ficha do candidato e também do partido, ver quais são os propósitos principais do partido. Apesar de eu nunca ter votado ainda, porque eu nunca encontrei nada que me representasse de verdade. Eu estou procurando conhecer, mas talvez eu continue com essa posição minha. Eu tenho 23 anos, mas nunca votei, nunca sempre votei em branco. Hoje em dia o pessoal só sabe cobrar e às vezes nem sabe o motivo da cobrança. Então tem que estar ciente do que está acontecendo no meio da política. E o que você leva em consideração antes de escolher os seus candidatos? Eu conheço conhecer o passado dele. Se ele já é um político eleito, o que ele está fazendo no presente é que ele tem também o plano de governo no futuro. Hoje em dia tudo na nossa vida remete sim um pouco às decisões, às nossas decisões. E as decisões políticas, elas não estão fora em nenhum âmbito dessas nossas decisões. O voto consciente é uma decisão política que nós temos hoje. O que você leva em consideração ao escolher seus candidatos? De tudo um pouco, né? Primeiro a gente tem que conhecer, não significa conhecer a identidade dele, que ele vai ser um bom político. Mas é um pré-requisito. Muitos candidatos usando a criatividade para atrair os seus eleitores. Não basta apenas ser popular e engraçado. Qualquer cargo político exige do candidato seriedade e compromisso com a sociedade. No momento, né, esse ano que nós estamos em plena campanha das eleições municipais, o momento é de análise dos pedidos de registro de candidaturas, dos inúmeros candidatos a vereadores e prefeitos em todo o país, pelos juízes eleitorais. Esses candidatos, para conseguirem obter o registro na justiça eleitoral, deverão comprovar condições de elegibilidade que estão previstas lá na Constituição Federal e também na Lei das Eleições e na Lei Complementar das Ineligibilidades. Antes de votar, é bom pesquisar sobre os candidatos. E para você, o que é o voto consciente? O voto consciente é justamente aquele que tem noção das consequências daquele voto, entendeu? Como que funciona. Acho que é importante o conhecimento da função daquele candidato, entendeu? Dentro de todo o aparelho burocrático ali do governo. Acho importante ter consciência do que vai ser feito, de como que isso é feito, sabe? De como o trabalho vai ser feito, do que pode ser realizado de verdade dentro de tudo aquilo ali. E para você, o que seria um voto consciente? O voto consciente é você pensar bem no que você vai fazer, pensando que mais no futuro, a gente consegue uma coisa para os pobres, para a nossa população em geral. Entre no portal da TV UNE e tenha acesso a nossos conteúdos complementares. Vamos para o comercial, mas não saia daí.